Quem souber, por favor, prende o grito. Eu queria ser um vampiro, pra chupar o sangue da gata. Eu queria fazer voodoo, pra conquistar a dor. Eu queria ser um demônio e te derreter no meu inferno. Eu queria que ela morresse e tanta satisfação. Eu queria que ela morresse e forte por tesão. Eu queria ser um selvagem, pra ser o rei da sacanagem. Eu queria fazer voodoo, pra conquistar a dor. Eu queria ser um demônio e te derreter no meu inferno. Eu queria que ela morresse e tanta satisfação. Eu queria que ela morresse e forte por tesão. Morte por tesão Morte por tesão Morte por tesão Morte por tesão Forte, proteção Ei! Ei! Olha aí, meu irmão Rock'n'Roll! Rota, braço! Eu queria ser o selvagem Pra ser o rei da satanagem Eu queria fazer o furo Pra conquistar Tu! Eu queria ser o vento onde Te derreter no meu inferno Eu queria que ela morresse De tanta satisfação Eu queria que ela morresse Forte, proteção 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 Ei! Aplausos